Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você. O vizinho ali chega e assustou. Tudo bem com você, pessoal? Mais uma vez aqui, frente a frente com você, nesse vídeo. Quem fala, Isaías, se você for novo por aqui, se inscreve. Se não se inscrever, rapaz, isso aí não. Se não dorme essa noite. Hoje é avaliação de desenhos aí, alunos, beleza? Uma avaliação muito louca, muito top. Talvez você nunca tenha visto na história do YouTube uma avaliação como essa daqui. Beleza? Então não é simplesmente uma avaliação, é praticamente um curso. Vou detalhar para vocês aí, mostrando passo a passo como você melhorar o seu desenho. Então merece já um like, ok? Por que você não vai curtir o vídeo? Curte o vídeo, meu lindo. Beleza? Beleza? Vamos fazer aqui uma avaliação do desenho do nosso colega. Eu fiquei pensando o que eu vou fazer para poder avaliar esse desenho, para a galera entender mesmo de uma vez por todas. A nossa intenção aqui é ajudar, beleza? Então por isso que você se inscreva no canal, curte esse vídeo para poder aumentar a interação aí. Tá bom? A gente está pedindo porque é obrigado mesmo, porque a gente pede porque é preciso. Beleza? Então é isso aí. Siga também no Instagram. Vou deixar o meu Instagram aparecer aí, ó. Segue aí. Para dar uma força lá, para criar uma plataforma e ajudar na outra. Senão nós para tudo aqui. E aí, por seu Deus. Beleza? Olha só. Eu peguei o que eu fiz. Eu peguei a Xerox do desenho do meu colega. Eu tirei o Xerox, né? Do desenho. Não está aqui o desenho, mas enfim. Está tudo aqui. A diferença é que está, né? Mais claro. Mas é isso aqui. O desenho do meu colega. Se eu puder, eu vou colar um print aí na tela. Para você ver. Aí é o desenho dele. E aqui é a foto original. A foto que ele desenhou, né? E a gente vai avaliar o desenho segundo a foto. Mas eu quero deixar aqui um recado, mas bem claro para você, tá? Que não sabe a forma que eu trabalho, que não conhece. Beleza? Eu não vou avaliar esse desenho para esse desenho sair na medida, vamos dizer assim, na mesma qualidade. Vamos dizer assim, no mesmo acabamento. Não sei. Vou falar. De uma foto, tá? Eu estou avaliando. Eu vou avaliar um desenho, tá? Eu não vou avaliar uma fotografia. Beleza? Que é diferente. Então eu não vou exigir aqui do desenho a mesma qualidade da foto. Beleza? Eu vou apenas dar o meu parecer, tá? Minha opinião. Você tem todo o direito de desconcordar. O que eu acho que precisa melhorar aqui no tocante é o desenho. O tocante é o desenho. A ficar melhor. Ao ficar mais realista. Não para ficar 100% igual essa foto. Beleza? Então esse é o meu tipo de avaliação. Então vamos começar aqui. Vou pegar um lápis. Vou pegar uma pontinha aqui de pincel. Para poder mostrar para vocês aqui o que eu acho que precisa melhorar. Eu já quero parabenizar aqui, tá? O meu colega na fisionomia. Beleza? Quem conhece aqui? Ah, porque me foi o nome dela aqui. Eu sei que é uma famosinha aí. Né? Tem até livro dela. Ah, meu Deus. Sei lá. Malamar. Quem souber o nome? Se eu depois eu boto o nome aí. Vou lembrar. Mas enfim. Essa moça aqui fez história e tudo mais. Olhando para o desenho. Você que já conhece ela. Já sabe que esse desenho é ela. Ah, se ela não estivesse aqui. Você ia ver que era aquela moça lá. Beleza? Mas eu conheço a história. Ele já jogou duro aí. Já acertou na fisionomia. Que eu vejo muitos, mas e muitos mesmo apanhando na fisionomia. Por mais que faz o esboço em decalque. Mesmo assim, muitos não ficam parecendo. Tá bom? Agora é o seguinte. A gente vai dar um reforço aqui em alguns detalhes que poderia fazer aqui para ficar mais realista. Vamos dizer assim. Vamos começar pela sombra. Vamos dizer que ele quis fazer uma sombra escura. Não tem problema. Ah, mas aqui está mais claro. Não tem problema. Se ele quer fazer uma sombra mais escura. De repente ela estava em um ambiente com menos luz e tudo mais. Poderia sim fazer uma sombra com essa tonalidade. Mas o que acontece? Ele fez a sombra com essa tonalidade. Tudo bem bonitinho. Mas aí o que acontece? Quando ele foi para os tons mais claros. Ele, vamos dizer assim. Ele falhou aqui. Tá? Por exemplo aqui. Aqui está mais claro. Aqui está mais claro. Pode ver que esse claro aqui é igual a esse. Esse claro aqui é igual a esse. Esse claro aqui é igual a esse. Tá? Então, se ele quis fazer a pele dela todinha dessa cor. Ele deveria continuar. Essa bochecha seria, no caso, dessa cor. Tá bom? Beleza. E as partes escuras? A parte escura, que seria essas aqui. A gente está vendo aqui. Né? Ele teria que aumentar aqui. Ele teria... Vou pegar um lápis aqui e mostrar aqui para vocês na prática. Ele teria que... Aumentar. Porque assim, por mais que você não obedeça 100% a tonalidade da foto, da referência. Mas você precisa obedecer as escalas. Tá bom? Então, por mais que eu não peguei... Ele não pegou essa pele dessa cor. Peguei dessa cor. Mas eu preciso entender que nas partes mais escuras eu vou ter que escurecer também. No caso aqui, ele fez aqui dessa cor. Então, aqui, ó. Ele devia ter escurecido mais. Tá? Porque aqui é xerro. Não tem como a gente mostrar. Ele devia ter escurecido mais aqui. Para se diferenciar, essa aqui, dessa. Tá bom? E se diferenciar, essa aqui, como aqui. A gente está vendo aqui o diferenciamento, né? Dessa tonalidade para essa, que essa aqui foi mais escura. Para causar todo esse efeito, esse realismo todo que faz formar a imagem do todo. Como o volume do nariz, as pálpebras, essa aqui do olho, aqui, essas partes, tudo para chegar ao resultado realismo. Eu até passei para ele lá o exercício, que é o degradê. O famoso degradê. Que eu vejo muitos, mas muitos, né? Lá no curso, as pessoas não têm paciência de fazer. Esse simples treinamento aqui, ó. Que é, tem gente que faz os quadradinhos, né? Tem gente que faz os quadradinhos assim, né? Aí vai fazendo aqui. Tem gente que faz assim. Aí aqui faz bem escuro. Esse quadradinho bem escuro. Aqui no preenchedor aqui, para não levar muito tempo. A aula. E esse daqui mais claro, né? E esse aqui mais claro, aí vai. E esse aqui super, super claro, tá? Com o mesmo lápis. Então, esse estudo é muito importante, né? Para quando você chegar numa imagem dessa aqui, você ter essa flexibilidade, né? De escurecer onde precisa escurecer e clarear onde precisa clarear. Ele tentou fazer aqui. A gente percebe. Ele tentou fazer, né? Ele pegou, fez aqui. Ah, mas aí, mas ele fez aqui claro, fez aqui claro, fez aqui claro. E fez aqui escuro, tá? Ele usou aqui apenas dois tons. Né? E aqui, ó. A gente temos aqui uns três a quatro tons aqui nesse rosto. Tá? Que seria, né? Eu expliquei da pele que ele quis fazer nessa tonalidade. Ele não fez essa. Ele deve ter feito mais claro. Se ele quisesse, né? Fazer igual. Ele tinha que fazer mais claro. Mas não tem problema. Ele poderia fazer dessa cor aqui mesmo. A tonalidade. Né? A bochecha. Ia ser dessa cor também. Tá? Mas quando partisse para essas partes mais escuras que a gente está vendo aqui. Você pode até marcar na foto. Você pode pegar aqui, ó. Para você não se perder. Você pode até marcar. Tá? As partes mais escuras você pode até marcar. Aqui para cá mais escuro. Aqui para cá mais escuro. Você pode marcar também aqui, ó. Ó. Aqui para cá. Aí você pode marcar. Por exemplo, você pode marcar. Tonalidade 1. Colocou aqui. Essa aqui foi repeta. Tonalidade 1. Todas aqui são a tonalidade 1. Ó. Um pouco do queixo também. Beleza. Né? Tonalidade 1. Tonalidade 2. Aí já vai para cá. Para isso daqui. 2. 2. Aqui pertence ao 2 também. Né? 2 aqui. Entendeu? Pode fazer esse estudo aí. 2. Tá? Tonalidade 3. Olha só. Ele já está vendo 3 tonalidades. O meu colega fez 2 aqui. Tonalidade 3. Que seria. Né? Essa aqui ainda pertence a 1 ainda. Ou melhor. Essa aqui ainda pertence a 2. Tá? Mas aqui, ó. Você pode ver que tem o 2 e o 3 aqui já. Tem o 2 e o 3 aqui, ó. Tem uma pequena escala. Bem pequena aqui. O 3 seria o mais escuro. Seria esse preto. Vamos supor que o 3 seria esse preto. Esse preto aqui. Ou melhor. O 3 seria esse daqui. Que é bem próximo ao 4. Tá? Esse 3 aqui. 3. Aqui já tem o 3 aqui também. Tem o 2 e o 3 aqui. Temos aqui o 3 aqui, ó. Envolto do nariz. Envolto do nariz. Temos o 3 aqui também. Temos o 3 na boca. Né? Beleza. Temos o 3 aqui. Também. Envolto do queixo. Temos o 3 aqui. E temos agora o 4. O cabelo. O cabelo. Essa parte 4 também. 4 aqui. Cabelo. Beleza? E o 4. Aí, né? Você pode usar o 2 também. Você pode usar o 3 e o 2 aqui no lenço dela. Tá? A gente tá falando aqui do rosto. Você pode ter o 4 aqui. No... As sobrancelhas. E temos aqui o 4 na bolinha do olho. E temos aqui o 3 dentro do olho. Tá? Só pra você ter aí uma noção aí. Pra você saber a quantidade de tons. E esses tons vão se encaixar nesses aqui, ó. Que eu mostrei. Que eu mostrei no... Nesse exercício. Né? Aqui pode ser o 1. Que pode ser o 2. Aqui pode ser o 3. E aqui pode ser o 4. Você tá entendendo? Né? Tá? Uma avaliação melhor do que essa. Uma avaliação ainda dando uma aula aí. Pra você. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha entendido. Tá? Tem mais detalhes aqui pra gente falar? Tem. A gente pode voltar a aula. A gente pode falar mais. A gente pode avaliar mais esse desenho da continuidade. Pra não ficar muito grande aí. Beleza? E no próximo vídeo a gente vai falar do nariz, da boca, do olho, do cabelo. A gente pode falar mais detalhes aí. Pra você. Eu quero também deixar um aviso pra você que não participa do meu curso. Corre lá. Primeiro link na descrição. Tem uma aula gratuita lá. Que é a aula de apresentação do curso. Eu já dou. Não é uma aula aquela aula de... Ah! Fazem te convencendo a comprar o curso. Não. É uma aula pra você ter resultado. Você já vai lá nessa aula. Já vai ter um resultado. Já vai sair de lá aprendendo. Então o primeiro link na descrição. Sabe que o material é bom. Que o curso realmente funciona. Por aqui. Pelo canal. Você já sabe que dá pra ter. Nem possível. Nem possível você não aprender. Nesses vídeos aqui. Lá no YouTube. Então você que já sabe. Já foi olhar. Já visitou. Né? A página do curso. Já olhou. Já revirou tudo lá. Mas não adquiriu. Tá naquela. Vou deixar pra depois. Vou deixar pro final do mês. Eu vou deixar o dinheiro sobrar. E vai só adiando o seu sonho. Ah! Essa é a realidade. Vai só adiando. Adiando. Tá? Por que que é importante você fazer esse curso. Pra mim Zé ia ficar rico. Zé ia navegar no dinheiro. Não. Não é isso. Esse curso foi feito pra melhorar aqui o canal. Tá? Desde o começo eu sempre falei. Eu pra me melhorar o canal. Pra me comprar uma câmera melhor. Tá? Eu já tô agora avaliando uma câmera de uma quantidade mega. Pra não ficar esses vídeos feios. Né? Sem... Ó. Aquela natureza lá atrás. É tão bonita. Mas não mostra aqui. Tá? Um vídeo que eu posso também desfocar lá atrás. Uma câmera que eu posso melhorar essa cara ridícula. Pra você não ficar aí ripunando. Tá? Então é pra isso. Melhorar o cenário. Pra gente poder também. É... Sei lá. Trazer um conteúdo de qualidade pra você. Quando for filmar lá. Eu fazendo na prática as coisas. Sair uma qualidade melhor. Me aproximar mais. Talvez tem detalhes de cílio. Que eu quero mostrar. De olho. De sobrancelha. E a câmera não ajuda. Tá? Então esse curso é mais pra isso. Pra melhorar o conteúdo pra vocês. Beleza? Então aproveite. Como eu sempre tô falando lá. O curso ele vai dobrar de preço. Tá? Vai dobrar de preço. Por quê? Porque eu tô só colocando material lá dentro. Você que participa do curso. Que tem gente que vai lá. Faz uma aula. E depois some. Não é assim. Você tem que ficar firme. Pra você não investir o dinheiro. Então você vai ter que ficar lá. Estudando. Né? E tiver dúvida. Fala comigo. Tô no WhatsApp. Beleza? Fala comigo. Eu tô dando suporte pra quem tá... É... É... Pra quem se cadastrou lá. Beleza? Tô dando suporte. Eu fico com um colega meu. Entrou em contato comigo. Fiz filmagem lá. Mostrando. Como... Cara, desse jeito não tem como você não aprender. Tá? Eu mostrando pra ele. Ó. Você tem que fazer assim. Tem que pegar no lápis desse jeito. Você tem que pressionar mais aqui. Aqui tá manchado. Tem que mexer aqui. Mexer ali. Então eu tô mostrando na prática. Se você... Claro que eu não vou poder ficar o dia todo com o celular na mão te atendendo. Porque é várias pessoas pra atender. Mas assim que você mandar, manda a sua dúvida. Beleza? Que eu vou ver direitinho e vou responder pra você. Tá bom? Então corre lá que vai dobrar de preço. E aí